Quinta parte da entrevista com o escritor Dionísio da Silva. Dionísio, então vamos lá. Resume como é que foi essa reforma. O que há de bom, o que há de ruim. Por exemplo, começa com Hífen. O Eduardo Martins, que era um cultor da língua portuguesa, escreveu um livro com vinho. Trabalhei com ele. Você trabalhou com ele no Estadão. Fizemos o manual do Estadão. Isso, deu com o autor lá do livro. É um sujeito que já morreu, porque eu tenho um grande respeito, foi meu amigo. Ele é ótimo. Era uma ótima pessoa. Deixou um livro com as 20 mil palavras com Hífen. Eu acho, Augusto, que no Hífen eles não deviam ter mexido. Porque o espírito da língua, eu digo assim, já o espírito da lei. A gente diz a letra fria da lei, não é? A letra do português não é fria. Ela é quente, ela é quentíssima. E ela tem uma tradição que levou as pessoas a fazerem as palavras compostas com Hífen, com uma sabedoria extraordinária. E agora, o autorretrato, é com Hífen ou é com... Aliás, como é que é? É com dois R's, dobro R's. Não tem razão para tirar aquele Hífen. Co-herdeiro, palavras com H, como é que é, por exemplo? Ah, daí, contrariaram a própria lei do acordo. O acordo determina que se mantém o H no co-herdeiro e o Evanildo Bechara decidiu que é o executor das medidas emergenciais da língua portuguesa. Eu vou trabalhar agora tendo Dionísio do lado, porque eu vou perguntando, porque ele sabe. Quantos mais sabem, Dionísio? Ah, ficou muito pouca gente, né? Porque isso é mais ou menos como se você se pusesse como ginecologista diante do sexo. São poucos os ginecologistas. O resto são usufruidores. E mesmo os ginecologistas também são. Vários. Não é vários. Então, o sujeito não pode tratar aquilo naquela perspectiva. A língua é viva. Eu lamento, Augusto, o seguinte. Já que mexeram na língua, não precisava reformar. Não precisava. Reformaram. Então, reformam de uma vez. O que você faria a mais? Ah, eu, se fosse consultado, não fui. Eu acho, e muitas pessoas da minha condição deveriam ter sido consultadas. Eu faria o seguinte, olha. Primeiro, todo o som seria escrito como ele é pronunciado. Exemplo. Feliz, você ensina para a criança que é com Z. Mas ela pronuncia S. Feliz. Daí manda a pobre criança escrever. Eu me refiro a pobre criança, está lá na alfabetização. Daí diz zebra. A zebra é com Z. Daí a criança pode perguntar para a professora com muita razão. Por que zebra é com Z e feliz é com Z? Trânsito é com S por quê? Se a gente diz trânsito. Ah, porque em latim é trans. Você escreveria trânsito como? Com Z? Com Z. E a palavra que você falou agora antes? Zebra. Zebra. Com Z. Com Z. Zebra. Ninguém erraria. Feliz. Com S, porque é assim que você diz. Exceção. Como você diz, exceção agora. Exceção é realmente uma pegadinha de concurso público, né? Porque exceção você faz. Olha quantos grafemas para registrar um fonema. Quantas letras pelo mesmo som em linguagem de gente. Exceção tem X, C e C cedilha. O computador fica doido se você der um comando. Cada vez que aparecer tal som você grava ou com X, ou com dois S, ou com C cedilha, ou com C, ou com Z. E se esse C cedilha precisa existir? Ele precisa se... Por quê? Não precisa, porque ele estaria no lugar do dois S. Até para não chatear a gente no computador. Não, bastava o S. Você escreve... É diferente até no computador. Até no computador. Tem que produzir a letra. Tem que produzir. Cada vez tem que produzir a letra. E o... Aliás, o trema. O trema. Não faz falta nenhuma? Não. O trema... O trema, ele realmente é uma aparência estrangeira no português. O alemão, ele tem esse trema e ele tem uma diferenciação. Ele põe o O, E ou põe o trema. E daí faz a diferença. O Goethe barrabás, voltando a ele, esse Goethe é com E. Goethe. Goethe. Mas ele podia não ter o E e ter o trema em cima do O. Porque daí seria Goethe. Goethe. Mas eles fazem a diferenciação. O nosso ouvido não tem essa diferenciação. Nós somos filhos do latim. E você falava de... A confusão com os sons, com a grafia das palavras. Seção. Isso. Seção tem seção com dois gés, seção com c cedilha. Isso. Seção com... Tem todo tipo de significado. Seccionar. Com significados diferentes. Pode dizer o Milônia, que língua a nossa. Só o Dionísio conhece. Terminamos aqui a quinta e penúltima parte da entrevista com o escritor Dionísio da Silva. A gente vai ver com o livro. 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 A gente vai ver com o livro.